Vai passar, essa dor que você está sentindo Vai passar, o milagre de Deus está vindo Vai passar, é somente uma questão de tempo Aguente um pouco mais Questão de tempo Vai passar, eu estou profetizando sobre a sua vida Vai passar, Deus está abrindo porta onde não há saída Vai chegar, o momento da virada ao tempo de você cantar Questão de tempo, Lea Vendonça